E você que estava se preparando para o 19º Canto Moleque, fique atento, pois as datas foram adiadas. A edição do evento que estava prevista para ocorrer nos dias 23, 24 e 25 de novembro, foi adiada pela não confirmação das expectativas do patrocínio junto a empresas públicas e privadas, orçado em aproximadamente R$ 100 mil. Os custos do evento, arcados unicamente pelo Executivo Municipal, foram avaliados como inviáveis para o momento. Uma data futura será agendada e destinada para o festival. Todas as inscrições já efetuadas para a 19ª edição continuarão valendo. Todos os candidatos estão automaticamente inscritos para a nova data que será estabelecida. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa teve início na semana passada. Quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Juliana Bruni. Boa tarde, Mariana. É isso mesmo, a segunda dose da vacinação contra a febre afitosa começou o dia 1º de novembro. E quem está aqui comigo é a Ana Sunhê. Ela é supervisora da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Boa tarde, Ana. Gostaria que tu contasse um pouquinho para a gente quais são os criadores que têm direito a essas doses de vacina. Boa tarde. Os criadores que têm direito, então, são aqueles produtores que têm até 100 cabeças. Então, estão enquadrados dentro desse critério os produtores pronafianos e também os pecuaristas familiares que têm até essa totalidade de 100 cabeças de bovinos e bubalinos. Quais são os animais, então, que devem ser vacinados? Os animais que são vacinados agora nessa segunda etapa são animais de até 24 meses. Essa é a segunda etapa, a que a gente chama de reforço. E os criadores que não tiverem direito a essas vacinas gratuitas, como que eles devem proceder? Esses criadores, então, que adquirem a vacina diretamente nas casas veterinárias e com a nota fiscal eles fazem a comprovação nas espetorias veterinárias, homologando, então, os animais que foram vacinados. O produtor que não tem direito à vacina, à vacina doada, ele deve vir à espetoria preferencialmente até o 30 de novembro, que é quando encerra a campanha, mas a gente aceita essa nota de vacina para homologação até o quinto dia útil após o término da campanha, que agora nessa campanha seria no dia 7 de dezembro. E o prazo para quem faz parte do Pronaf? A campanha dessa segunda etapa de vacina contra a fitose, então, ele começou dia 1º e encerra dia 30 para todos os produtores. Quem não tem direito às vacinas doadas, adquire e homologa nas espetorias, preferencialmente até o dia 30. Quem tem direito, vem à sede das espetorias com isopor e gelo para levar suas doses. A gente também faz distribuição nas localidades, no interior do município. Nós temos equipes de guardas sanitários, técnicos agrícolas e um pessoal que faz o acompanhamento da vacinação no interior também. Certo, muito obrigada pelas informações. Eu volto para o estúdio com você, Mariana. E o Jornal da Campanha de hoje vai ficando por aqui. Se você tiver uma sugestão ou reclamação para fazer, entre em contato conosco pelo telefone 3312-5266 ou pelo nosso e-mail bager.com.br. Amanhã, logo após o Nativo Esportes, eu espero você. Fique agora com o Balanço Geral. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho